E aí, galerinha do YouTube, olha aí, ó. Liga aí que doideira. Isso aqui é um crânio de um... um répsis? Marinho, uma tartaruga, né? É. Eu tô falando, vou entrevistar aqui o biólogo aqui, meu amigo. Quantos anos essa tartaruga você acha que ela tinha aí, mais ou menos, séculos, né? 150 anos. Aí, isso. Formado aqui na UFPA, de Paulista. UFPA lá. Ele é formado na UFPA. UFPA. Eita aí, os caras acharam aí, ó, um crânio de uma tartaruga na praia. Acharam ela inteira, né? Acharam ela inteira, né? Eu tô sentindo o cheirinho dela. Faz poucos dias, né? Não, mas ela tá cheirando ainda, velho. Tá com cheirinho ainda. É isso aí, galerinha. Olha aí, ó. Vai, meu, hein? Aqui no... Onde é que a gente se encontramos agora, o nome desse lugar aqui é... Janga o quê? Casa de Marca. Janga Maica, né? Janga Maica. Quem batizou isso aí foi Janga, cara. Janga Maica. Quem foi que inspirou essa parada aí, Janga Maica? Sei, meu irmão, aí. Só sei que existe o bazinho ali, ainda é o Janga Maica. E a... Então o negócio tá melhorando aí, ó. Já encontrei o endereço fixo aí. O bazinho Janga Maica. Sendo aqui na casa de praia aqui do meu amigo aqui. Como é que é teu nome aí, bro? Sheldon. Sheldon aí. Mas nem aquele Sheldon... Do bolado, não. Aqui é Sheldon bolido. Bolido. O bolido. Bolido e o band-aid. E aqui é o bandido e band-aid. Falou, galerinha do YouTube. Estamos aqui, ó. Arrepiando aqui com... Quinto do quê? Quinto do Braz. Quinto do Braz. Aê, loucos.